Ei, Psyu, chega aqui pertinho. Agora tem uma novidade na canção nova. Eles estão querendo construir um espaço só pra nós que somos crianças. Isso não é demais? Eu não vejo a hora de entrar nesse lugar pra conhecer Jesus e fazer novos amigos. Todos nós do cantinho da criança estaremos lá, inclusive eu. Mas e agora? O que é preciso fazer? Essa é a parte mais importante. Preste muita atenção! São papai, mamãe, vovó, vovô, tio, tia, família, nos ajudem a construir esse sonho. Afinal, este é o sonho de Deus e é a nossa missão. E sabe como ajudar? É muito simples. Acesse espaçokids.cansanova.com E você ganha um belo brinde de Nossa Senhora Aparecida. Desde já, obrigado por nos ajudar. Vamos tornar esse sonho uma realidade. Canção Nova Kids. O sonho de Deus é a nossa missão.